Olá, sejam todas e todos muito bem-vindos a mais um webinar promovido pela TICMIL. É um prazer receber todos. Hoje nós vamos falar sobre como se criar uma estratégia ou um sistema de trading de sucesso. Espero que vocês gostem dessa aula de hoje. É a última dessa sequência que a gente teve de cinco webinars lá desde o começo, o princípiozinho do que é o trading, o que é o forex, um pouquinho de análise técnica. E fomos evoluindo e hoje nós vamos tentar fechar com chave de ouro, juntando todos os conceitos em como você criar uma estratégia de sucesso. Nós estamos conversando se vamos continuar com essa série de webinars, se trazer outros assuntos a partir da próxima segunda-feira, mas hoje nós já estamos encerrando um ciclo aqui, tá certo? Bom, então antes de começar, é importante a gente fazer os nossos avisos legais aqui. Primeiro, que o conteúdo desse material é educativo e oferecido por terceiros, ou seja, por mim, Bruno, e não pela TICMIL. E tem um conteúdo puramente educativo, não constituindo qualquer incentivo ao investimento. Qualquer pessoa que realiza essa atividade de investimento faz por sua própria decisão, assumindo todos os riscos. Assim sendo, os autores e a TICMIL não assumem qualquer responsabilidade por quaisquer decisões de investimento tomadas pelos participantes e membros, rejeitando, assim, qualquer tipo de responsabilidade dentro dos limites da lei por qualquer dano direto ou indireto conectado a esse serviço. As opiniões expressas pelos locutores não refletem necessariamente as opiniões da TICMIL, a menos que especificado. Hoje, é mais importante falar esse aviso aqui, porque nós vamos mostrar possíveis estratégias, talvez até criar conjuntamente alguma estratégia aqui. É importante você saber que nós não estamos te indicando a usar nenhuma estratégia e nada do tipo, tá? A ideia aqui é você aumentar o seu conhecimento e nós não estamos sugerindo você fazer nada. Também é importante você entender os riscos, tá? Que CFDs e Forex são instrumentos complexos e apresentam um elevado nível de risco, podendo perder o seu dinheiro rapidamente devido a sua alavancagem. 81% das contas dos investidores perdem dinheiro ao negociar CFDs com a TICMIL e o K-Limited. Você deve considerar o entendimento do funcionamento dos CFDs e se pode correr o risco de perder o seu dinheiro. Mais uma vez, eu vou chamar a atenção aqui para o fato de que esse aviso de risco aqui é uma exigência da regulamentação da Inglaterra e do Reino Unido, que mostra como a TICMIL segue bem a regulamentação. E se você está seguindo as nossas sugestões de como gerenciar risco, especialmente hoje, a gente vai falar um pouquinho disso também, a chance é que você diminua bastante o seu risco, mesmo que você tenha alavancagem. E nós vamos falar sobre isso aqui hoje. Desculpe. Então, vamos lá. Bom, o que é preciso... Ah, não. O que é a nossa agenda para hoje, a nossa pauta? Nós vamos começar com o que é preciso para um sistema lucrativo, depois nós vamos falar sobre encontrar o seu edge, o seu trading edge, que a gente já falou isso nas aulas anteriores, eu vou repassar hoje novamente. Falar sobre uma modelagem do seu sistema de trade e como você tem expectativas corretas para o seu sistema de trade ou para a sua estratégia de trade. Vamos lá? Lembrando que tem uma sessão de perguntas aí no webinar, se você tiver alguma pergunta, você pode colocar que a gente vai respondendo na medida do possível. Bom, falando rapidamente um pouquinho sobre mim, eu tenho mais de cinco anos de experiência no mercado de Forex e mais anos ainda, quase dez anos de experiência no mercado financeiro de um modo geral, e mais de dez anos de experiência como educador. Eu fundei o site forexsocial.com e também o canal de YouTube Forex Social, que é um dos maiores canais de Forex no YouTube em português. Só para você entender um pouquinho aí quem é essa pessoa que está te falando aí, né? Bom, então o que é preciso para você ter um sistema de trade ou uma estratégia de trading de sucesso? Em aulas anteriores, a gente falou nos três pilares de um trading de sucesso, que são a gestão de risco, psicologia de trading e você possuir um edge ou uma vantagem competitiva. Hoje nós vamos relembrar um pouquinho dessa questão do que é um edge, como você achar o seu edge, falar da gestão de risco na sua estratégia e como que essa junção dessas duas coisas acaba te levando a ter a psicologia ou a mentalidade correta para o seu trading. Bom, então falando um pouquinho desse tal, desse edge aí, que é uma expressão em inglês, eu não gosto de ficar sempre falando as coisas em inglês, não, mas é porque em português fica vantagem competitiva e não é tão claro. Então eu trago a expressão dessa forma, porque vantagem competitiva, um negócio pode ter uma vantagem competitiva, uma oficina que conserta carro pode ter uma vantagem competitiva em relação a outra e o edge já fica uma coisa assim bem ligada a trading. E em termos práticos, um edge é algo que se aplicado várias vezes ao longo do tempo, te dará uma probabilidade maior que zero de retorno positivo. Então, é importante estressar isso aqui, que eu já falei em aulas anteriores, que não existe nada no trading que é 100%. Isso, quando a gente falou da psicologia de trading, a gente comentou isso, que não existe uma estratégia que você vai estar 100% de acerto e nada, nenhuma certeza no mercado. Existe um componente muito forte de imprevisibilidade, de aleatoriedade no mercado. Mas existe sim probabilidade de alguma coisa acontecer. E um edge é alguma coisa que você percebe que existe uma probabilidade maior. Por exemplo, quando tem tal padrão de vela, igual a gente viu na aula anterior, na segunda passada, tem uma probabilidade de a gente ter uma reversão no preço. Então, você pode usar aquela vela, aquele padrão de vela ou de conjunto de velas, para você explorar essa probabilidade de retorno positivo várias vezes ao longo do tempo para conseguir ter um retorno e ter lucro no mercado. Bom, existem tipos diferentes de edge. A gente está falando aqui de edge, muitas vezes a gente fala de um técnico, da análise técnica, mas o edge pode ser alguém que é muito bom de fazer uma análise fundamentalista ou entender de macroeconomia, entender para onde está indo a taxa de juros de um banco central ou entender o longo prazo, o macro, como eu falei. É uma possibilidade de um edge. Alguém pode ter, por exemplo, informação privilegiada, apesar de ser proibido por lei, mas pode acontecer, alguém no mercado de ações, por exemplo, conhece muitas pessoas, nos conselhos administrativos das empresas, por exemplo, ele pode usar isso como um edge para ter resultado positivo. E tem centenas de outros edges, tem uma pessoa que consegue analisar psicologia de trading bem e a participação das pessoas no mercado. tem gente que tenta usar até astrologia como um edge. Na lua nova, o preço costuma fazer tal coisa e a gente está no Mercúrio retrógrado. Enfim, existem os mais diversos tipos de edge e, de um modo geral, a gente, num trading sistemático, igual a gente vai apresentar aqui, no qual você repete várias vezes, a maioria das vezes a gente está falando de um edge ou de uma vantagem competitiva que é técnica, que você, através de uma análise gráfica, de alguma coisa que você percebe no gráfico, ou só nos preços, digamos assim, você consegue perceber uma possibilidade de algo que vai acontecer no preço. E esse edge técnico, ele pode ser de vários tipos. Pode ser, por exemplo, um edge que te permite seguir bem uma tendência e capturar o movimento dessa tendência, como a gente já falou em aulas anteriores, o preço costuma andar em tendência. Tem gente que gosta de operar a reversão, que é justamente o preço, por mais que ele ande em tendência, muitas vezes ele afasta demais da média, que é outra coisa que a gente mostrou na última aula também, e tende a voltar a essa média. Então, quando tem esse pullback ou essa reversãozinha, algumas pessoas gostam de operar esse pequeno pullback. Também os padrões gráficos, seja o padrão de uma vela japonesa ou padrões avançados também, que talvez é uma coisa que a gente vai abordar em aulas futuras, se a gente continuar com essas aulas aqui às segundas-feiras. Tem gente que gosta de operar notícias, também aqui é uma mistura de técnico com fundamentalista. O que é operar notícias? Fica esperando sair um indicador econômico para poder operar. Ah, saiu que a taxa de desemprego dos Estados Unidos caiu. E ele é bom em operar esse tipo de coisa. Está certo? Lembrando, se tiver alguma dúvida até aqui, pode colocar lá nas perguntas que a gente responde, tá? Então, uma coisa muito importante sobre o ED é que não precisa ser algo complexo. Não precisa ser um monte de indicadores num gráfico ou algo difícil de seguir e mirabolante. Muito pelo contrário, muitos traders mais experientes operam de forma bem simples, com um indicador e price action, que a gente já explicou. E esse tipo de coisa. Já chegou uma pergunta aqui. Média seriam EDs também? Podemos considerar? A média em si é um indicador. Um ED pode ser você pensar como que o preço se comporta perto das médias. Vamos dar exemplo disso aqui na hora que a gente entrar no exemplo. Como eu sempre gosto de trazer exemplo para as coisas ficarem mais claras, vamos falar um pouquinho do comportamento do preço perto das médias. Mas, sim, pode ser. Nós temos até no nosso canal do Forex, eu não quero ficar fazendo propaganda não, mas tem a ver com a pergunta. Tem um projeto trader tranquilão? E nós criamos uma estratégia para essa temporada que é justamente utilizando médias móveis para poder buscar um ED no mercado. Está certo? Então, dando prosseguimento aqui, ele não precisa de ser algo complexo. Tenha isso em mente. E o ideal é que esse ED, essa estratégia que você vai criar usando um ED, uma vantagem competitiva, se adapte ao seu estilo, a sua personalidade. O ideal, porque também você tem que querer, no final das contas, que vai dar retorno. Não adianta você querer que o mercado se curve a sua personalidade. Mas existem oportunidades para todos os estilos. O que eu chamo de estilo aqui? Tanto em relação ao time frame, tem aquelas pessoas que gostam de operar lá day trading, tanto o day trade mais curto, fazendo scalping. Ou até tem gente que faz uma modalidade chamada guerrilha trading, que é menor do que o scalping ainda. E tem gente que já faz um day trading menos rápido, digamos assim, usando gráficos de velas de uma hora. Tem gente que gosta de ser o swing trader, igual o trader tranquilão que eu acabei de comentar, que usa um gráfico de um dia. isso pode ser em relação ao tempo que ele tem disponível para operar. Às vezes é uma pessoa que só pode operar no final do dia. Às vezes é uma pessoa que só pode operar no final de semana. Então, ele vai ser um position trader. Então, ele tem que se adaptar em relação ao seu time frame e quanto à proporção risco-recompensa. Antes de eu falar de risco-recompensa, já vou responder uma pergunta aqui. O Renê falou, sério que alguém usa astrologia como ED? Seria ótimo, né? Mas acredito que não se aplique. O pior é que existe. Tem uma pessoa, tem o Trade View, que é aquela plataforma de gráfico gratuito e que é meio que uma rede social que a gente usa para fazer análise. Nós vamos para ela daqui a pouco e tem um cara lá que publica análise astrológica. Se der tempo, eu vou mostrar para a gente rapidinho. Então, voltando aqui, quanto à proporção risco-recompensa? O que seria a sua estratégia de se adaptar ao seu estilo de proporção risco-recompensa? Como eu falei já em outras aulas, não existe uma proporção risco-recompensa que é certa. Apesar de ter muita gente que falasse, você tem que usar uma proporção de recompensa-risco 3 para 1. Explico rapidinho aqui para quem não entende o que é isso. Quando a gente está falando de um trading sistemático, usar um sistema de trading, muitas vezes a gente usa também de forma sistemática essa relação risco-recompensa. O que seria isso? Seria se eu estou arriscando 10 pips ou arriscando 10 dólares, eu vou buscar de recompensa, por exemplo, 30 pips ou 30 dólares, que seria uma relação 3 para 1 ou 1 para 3, depende do que você coloca antes aí, o risco-recompensa. Muitas vezes a gente fala 3 para 1 apesar de ficar invertido. O 3 é a recompensa e o 1 o risco. Mas tem gente e isso é o que você for ver na literatura, a maioria das pessoas dos traders mais clássicos, digamos assim, sugerem de você ter uma relação risco-recompensa que você tem uma recompensa duas ou três vezes maior que o risco. Mas você vai ver scalpers, pessoas que fazem esse trade lá rapidinho, que operam com isso invertido, com uma relação de risco de 3 para 1 de recompensa. Mas nesse caso aí a pessoa tem uma taxa de acerto bem alta e a gente vai falar um pouquinho nisso. Então você tem que entender um pouquinho qual é a psicologia, qual é a sua personalidade que eu queria dizer. Você fica satisfeito se você tiver muitas pequenas perdas e de vez em quando você tem um grande acerto que você recupera todas essas perdas e fica positivo ou você vai ficar mais satisfeito se você tiver vários lucrinhos pequenininhos ao longo do dia. Então isso você tem que experimentar e se conhecer. Por isso que o trading às vezes a gente fala que demora um ano, dois anos, três anos para você ser lucrativo porque você tem que experimentar isso tudo, viver isso tudo, ter um conhecimento tácito que a gente diria que você tem que adquirir com a prática. Não adianta só teoria, igual dirigir, por mais que você saiba toda a teoria de dirigir um carro, o tempo de passar uma marcha, o hábito de olhar para o retrovisor, você só vai adquirir com a prática. Então vamos falar um pouquinho aqui de testando o seu edge. Alguém quer sugerir algum edge, alguma coisa para a gente poder aprofundar? Se alguém quiser pode colocar aí nas perguntas uma sugestão de alguma estratégia que tenha visto alguma coisa para a gente ver que eu vou falar um pouquinho disso e a gente pode pegar alguma sugestão se alguém quiser colocar, tá? Bom, você já deve ter ouvido falar de ferramentas para automatizar backtests. Então, como que você testa seu edge? Existem ferramentas automaticamente, porque depois que você encontrou seu edge, vamos lá, vamos supor que você pegando a pergunta anterior aí, que você decidiu que quando o preço cruzar a média de 20 e fizer uma vela do tipo que a gente chama de pinbar ou martelo invertido, você vai entrar, por exemplo. Você pode automatizar isso através de software, se você tiver, souber programar, ou você pode fazer isso na mão também. É mais uma coisa aqui para você entender que por você ser um trader de sucesso e criar uma estratégia de sucesso, você vai ter que ter algum trabalhinho. Muitas vezes você vai ter que fazer coisa na mão, ter paciência, gastar o final de semana olhando o gráfico, procurando entrada para o seu edge, tá? E tem algumas coisas que ajudam isso. Vamos ver rapidinho aqui? Bom, a primeira coisa é você pensar o seu edge, tá? Eu vou, por exemplo, pegar aqui, tem uma média de 100 e de 50 aqui, eu vou mudar ela para 250. uma média de 200 e uma de 50. Tá? E vou aqui para o gráfico diário. Então, eu vou mostrar aqui rapidinho na prática como seria você pensar um sistema de trading, tá? Então, vamos colocar aqui um sistema bem simples, vale comentar que sistema, eu falei que não tem que ser elaborado, mas sistema tipo cruzamento de média, igual eu vou dar um exemplo aqui, ele deixa de ser um edge muitas vezes porque ele um dia já foi, mas lembrando que hoje nós temos robôs, nós temos esse tipo de coisa que essas coisas vão se diluindo ao longo do tempo, vão deixando de ser edge, mas eu vou dar aqui de forma bem simplificada. Então, seria o seguinte aqui, o que você tem que pensar? Você tem que pensar três coisas aqui quando você vai estar pensando em criar a sua estratégia. Primeiro, a sua entrada. Então, seria que vou entrar vendido quando a média de 50 cruzar para a média de 200. A entrada seria aqui, entrar vendido. Vou usar essa ferramenta aqui de posição vendedora. eu estou usando aquele trade in view que eu comentei, uma plataforma de análise técnica. Então, seria aqui, cruzou aqui, eu vou entrar vendido. Só que aí, o que você tem que pensar sempre? Especialmente em um trading sistemático. Onde que estaria o meu stop loss? Que é o que a gente comentou, um trader profissional nunca opera sem stop loss. Ele sempre entra em uma trade pensando quanto ele vai perder e quanto ele está disposto a perder naquela trade. Nesse caso aqui, por exemplo, eles vão falar que essa estratégia, o stop loss fica lá acima da média de 200. E a nossa recompensa, o que ele pode pensar? Você tem algumas formas diferentes de você pensar. Ou uma coisa fixa, que, por exemplo, que minha recompensa vai ser sempre 2 para 1 em relação ao meu risco. Essa ferramenta do Trade View é legal porque ela mostra isso. Aqui no meiozinho aqui, ele mostra qual que é a proporção de risco-recompensa. Então, se eu colocar essa trade aqui, se eu colocasse 2 para 1, teria sido uma trade fechada no lucro. e assim você vai fazendo sucessivamente. Só que o que você tem que entender? Se você, por exemplo, colocar aqui o seu stop loss for a distância da entrada até a média de 200, esse não vai dar sempre a mesma quantidade de pips, digamos assim. Então, você vai ter que fazer várias vezes, por exemplo, aqui a gente vai colocar já é uma entrada, vamos colocar aqui uma entrada comprada, cruzou aqui, então entraria comprado aqui, o stop ficaria aqui abaixo da média de 200 e a proporção de 2 para 1. Então, nós estamos falando aqui de riscos diferentes. é possível fazer isso? É. Mas o que você vai ter que fazer quando você está criando essa estratégia e pensando? Você vai ter que ter uma ideia do seu risco médio. Em média, meu risco vai ser x pips. Tá? E aí, e assim vai, tá? Eu espero que tenha entendido mais ou menos o raciocínio e você pode, eu não vou colocar o... eu não vou colocar aqui todas as trades. Estão perguntando aqui qual que é a plataforma, essa plataforma que a gente chama Trading View. Ela é gratuita, é uma plataforma de análise gráfica, chama tradingview.com. é a plataforma de análise gráfica provavelmente a mais famosa que tem aí. Ela é gratuita, está aqui, tradingview.com. Tá? Todas essas ferramentas na plataforma de trading, DETIC 1000, também no MetaTrader, você tem quase todas essas ferramentas para você testar. Mas o Trading View é legal que tem umas outras coisas que a gente vai mostrar. Outras coisas que você pode fazer, então, eu só dei um exemplo, tá? Então, aqui foi um exemplo de média módulo. O que a gente pode fazer? É importante você... Então, o que eu falei? Eu vou colocar aqui nos passos aqui, ó. Bloco de notas. Então, o que a gente precisa? Uma coisa que eu não falei, escolher o time frame. No nosso caso aqui, nós estamos na vela diária, considerando que eu só posso operar, por exemplo, no final do dia. Então, eu tenho que entender que no time frame diário, uma vela dessa aqui é muito mais pips do que no time frame de uma hora. Então, eu vou ter que entender a quantidade de pips médio na minha estratégia e naquele time frame que eu estou operando. Então, escolher o time frame. escolher ou definir ou definir critério de entrada e definir critérios de saída. Tanto no prejuízo, que seria meu stop loss, quanto definir critérios de saída no lucro. Tá? Então, eu dei um exemplo, vou dar outro aqui só para ficar claro. Eu vou pegar aqui mais um RSI aqui, ó, que é um indicador aqui. Só um exemplo, como eu falei que isso aqui não é uma sugestão de estratégia e essas que eu estou falando geralmente são simples demais para poder você usar esses indicadores sozinhos. Mas essas que eu estou falando, se você pegar uma confluência de fatores, pegar um nível horizontal de suporte e resistência, por exemplo, aqui, ó, você tem um suporte, claro, aqui, que, ó, foi resistência aqui atrás, foi suporte e você vê algum padrão acontecendo nesse nível horizontal e tiver uma confluência, pode funcionar melhor. digamos assim. Mas eu vou pegar só mais um exemplo prático aqui, vou que o RSI, se, geralmente, o RSI, se ele sobe para cima de 70, isso indica que o o preço está que a gente chama overbought. O que seria overbought? Sobre comprado, teve gente que comprou demais, então tem uma tendência de queda. Então, você pode operar que, eu vou operar dessa forma, a estratégia vai ser que se o RSI, quando ele voltar para baixo do 70, não só voltar para baixo do 70, eu vou dar um zoom maior aqui no RSI para a gente poder ver bem aqui. Não só voltar para baixo do 70, mas ele fizer, por exemplo, um swing abaixo da outra mínima. aqui, tem essa mínima aqui, a partir do momento que ele for para baixo dessa aqui, seria minha entrada, aí eu entrarei vendido, poderia ser que eu vou entrar vendido, nesse ponto aqui. e meu stop vai ser sempre de x pips, vamos colocar aqui, eu estou na grafite de área, eu posso definir, posso ter um número, digamos, meio arbitrário de pips também pela volatilidade média do período, posso colocar aqui, vai ser 150 pips, vai ser, não, vamos lá, 300 pips, meu stop é 300 pips e meu risco, minha recompensa vai ser sempre 2 para 1 também, nesse exemplo aqui. Aqui eu estou pegando um exemplo que eu sei que vai estar dando lucro, é fácil, mas o que é importante você fazer? Como eu falei, você ir pegando, então o que você pode fazer? O trade view também é legal que você pode vir aqui, tem uma ferramenta, eu vou clicar com o botão direito aqui, ele tem ir para, com o botão direito não está aparecendo, mas eu sei que é, control, alt G, que seria um go to, lembra do G, de go to no inglês, eu posso colocar aqui, eu vou lá, está aqui, eu vou colocar 2012, por exemplo, e vou ver lá, em 2012, o que aconteceria? Vamos ver aqui, em 2000, eu resetei, deixa eu ir lá, tem uma extensão aqui que eu estou, espera aí, tirar uma extensão, quando eu estou, quando eu estou dando ao tigelo, ela está interferindo aqui, eu vou colocar aqui, 2012, para poder, em vez de olhar só 2018, eu vou lá em 2012, 2012 foi um ano aleatório que eu peguei, e vou ver aqui, esse cruzamento aqui, e testar, testei 2012, aí fui várias vezes, então, essa é uma ferramenta, você voltar em 2012, tem outra coisa muito legal aqui no trade view, ter essa ferramenta que está aqui em cima, que chama replay de barras, o que eu posso fazer? É uma forma muito legal de você fazer um backtest, tá? Você, vou clicar aqui em replay, e vou escolher aqui num ponto, olha só, a partir do momento que eu clicar aqui, ele vai apagar tudo lá para frente, então, aqui, 12, é como se eu voltasse lá para outubro de 2012, e eu posso ir passando barra a barra, para testar a minha estratégia, sem me influenciar e ver lá na frente o que aconteceu. Aí você vai dando play, ou você deixa um play e ele vai fazendo assim, tá? Mas, idealmente, o que você tem que fazer? Então, vamos lá, é um trabalho, seria um trabalho braçal e chato fazer isso, sim, mas tem uma parte do trading que é chato, se você não é um programador, não vai fazer essa estratégia, automaticamente, você tem que fazer isso na mão e testar, essa é a melhor forma. E depois disso, o que você vai ter, idealmente? Você vai ter das suas estratégias aqui, definiu isso e testou, por que é bom também você ir fazendo visualmente? Porque você consegue pensar o melhor prejuízo que você vai colocar, não, se eu colocar o stop loss aqui, está pegando o meu stop toda hora, tem que aumentar um pouquinho esse stop. agora está no lugar legal, dá um espaço para o preço movimentar sem pegar meu stop e depois seguir para o lado que eu quero. Enfim, mas depois que você fizer isso, o que você vai ter? Que é importantíssimo você ter seu prejuízo médio, seu lucro médio e sua taxa de acerto. Toda estratégia tem isso. Então, qual que é o meu prejuízo médio? Por exemplo, isso pode ser em pips, pode ser em dólar, dependendo do tamanho que você for usar. E você tendo esses dados, eu vou colocar dados fictícios aqui, vamos falar que o prejuízo, uma pessoa que tem uma estratégia com a taxa, o prejuízo médio é de 150 pips e o lucro médio é de 300 pips. Então, ele tem uma recompensa de 1 para 2 ou de 2 para 1, dependendo de como você falar. Mas para cada 150 pips que ele perde, quando ele perde, ele tem um lucro de 300. e a taxa de acerto dele é de 45%. Então, de 100 trades, 45 vão fechar no lucro. Ele vai ter esse lucro de 300 e 55 trades ele vai fechar no prejuízo. Está certo? Então, é importantíssimo para você que vai fazer um trading sistemático, depois que você achou seu edge, fez seus backtests, como que você vai fazer seus backtests? Como eu falei, mostrei aqui que você pode voltar lá em 2011 e ir lá, testando, testando, testando a sua teoria e o que você faz? Você abre uma planilha no Excel, por exemplo, e coloca entrada tal, resultado positivo, comentários, essa aqui poderia ter sido um stop menor, entrada tal, resultado positivo, essa aqui, se eu tivesse deixado o lucro um pouquinho maior, teria sido melhor. Próxima entrada, resultado, e assim sucessivamente para você entender esse universo e se familiarizando com essa estratégia. e isso tem até a ver com a psicologia, que depois eu vou arrematar tudo, como que é importante você já saber a expectativa da sua estratégia para quando você for com o mundo real, para você saber o que pode acontecer e ficar tranquilo quando você tiver, por exemplo, se você já sabe que a maioria das vezes suas trades vão ser prejuízo, como eu falei aqui, 55% você vai errar, se você errar uma trade você fica tranquilo, beleza, eu errei, mas eu sei que meu sistema não vai ter 100% de acerto, então, eu vou esperar a próxima, daqui a pouco vai vir a trade que vai me dar o lucro. Ok? Então, importantíssimo você ter o que? Saber seu prejuízo médio, lucro médio e taxa de acerto. Certo? Então, voltando lá para a nossa apresentação, é importante você lembrar-se de testar em diferentes tipos de mercado, o que a gente está chamando tipo de mercado aqui? A gente tem muitas vezes o mercado andando em tendência, mas algumas vezes o mercado está andando de lado, lateralizado, então, é importantíssimo você testar por longos períodos para você saber a expectativa da sua estratégia quando o mercado está lateralizado, ela funciona ou não funciona? E quando está em tendência, funciona bem? Será que não é melhor eu usar ela só quando tiver em tendência? Então, esse tipo de pensamento. Tá? E depois que você fizer esse backtest, talvez seja interessante você fazer também um que a gente chamaria de forward test, como tem o backtest, que é o teste para trás, um forward test seria um teste para frente, que seria você fazendo uma conta de demonstração por algum tempo, essa estratégia. Você pode fazer algumas coisas, uma, fazer uma conta de demonstração, que é chamada também de paper trading, ou você negociar no papel sem ser com dinheiro real, ou uma coisa que eu gosto e apoio é você fazer um forward test com um pouquinho de dinheiro, porque você ter dinheiro de verdade lá, por mais que seja uma conta pequena, você está arriscando lá um dólar, dois dólares, que é quase nada, né? Hoje em dia é o dia de comprar um café, isso já simula mais as suas emoções de verdade naquele trading, né? Então, o que a gente já viu aqui, recapitulando rapidamente o que a gente chegou, é importante você ter seu edge, testar as diferentes possibilidades de edge, e para você fazer um sistema de trading, isso é um trading sistemático, você tem que saber a sua expectativa de lucro médio, de prejuízo médio e de taxa de acerto média. Tudo bem até aqui? Se tiver alguma dúvida, pode colocar nas perguntas aí. O Frank está fazendo uma pergunta aqui, nesses casos, os edge seriam de controle, pois poderíamos operar com mãos diferentes nos diversos ciclos. Sim, o que ele está querendo dizer aqui? Ele está falando daquela parte da sua estratégia funcionar mais na tendência ou de lado, uma coisa que isso pode também ser um pouquinho do seu edge, quando o mercado está, você percebe que ele está em tendência, está num momento bom para a sua estratégia, você aumenta o quanto você está riscando em termo absoluto por operação e quando está num momento ruim para a sua estratégia, você diminui o seu risco. É isso aí. E nós vamos justamente entrar agora nessa questão de quanto operar por operação, quanto arriscar por operação. Então, é importante você saber o que esperar do seu edge, é o que a gente falou. Ele tem expectativa positiva? O que seria expectativa positiva? Então, aqui eu vou mostrar algumas ferramentas que a gente tem, até no site do Forex Social, eu prometo que o objetivo aqui não é fazer propaganda do site, mas são algumas ferramentas que a maioria delas eu mesmo criei, justamente para poder ajudar, me ajudar quando eu estava começando a criar essas estratégias e ajudar outras pessoas. Então, o que seria uma expectativa positiva? Então, a primeira ferramenta que a gente vai ver é essa aqui, para você avaliar a expectativa da estratégia. O que seria a expectativa da estratégia? Você, com esses números de lucro médio, perda média e taxa de acerto, você saber se você realmente tem um edge, saber se você tem uma expectativa positiva, se você pode, se você executar várias vezes aquilo ali, se você vai ter retorno positivo. Então, vamos colocar o exemplo fictício que eu falei aqui, lucro médio, 150 pips, não, desculpa, lucro médio, 300 pips, perda média, 150 pips, taxa de acerto, 45. Nesse caso, nós temos uma expectativa positiva. Se essa taxa de acerto cair para 40%, já diminui. Se for lá para 30%, já fica uma expectativa negativa e você não tem um edge. Se você mantiver esses parâmetros aqui, você vai ter prejuízo. Essa ferramenta é legal para você entender aqui, com um lucro médio e uma perda média que você observou na sua estratégia, qual tem que ser a sua taxa de acerto? Então, vamos falar que você, e é importante você entender o seguinte, quanto maior esse risco rato e recompensa que você buscar, mais difícil vai ser você ter uma taxa de acerto alta. Porque se você está querendo arriscar 100 para conseguir 300, é mais difícil do que você arriscar 100 e conseguir 100. Então, vamos colocar uma coisa mais conservadora, vamos colocar aqui, por exemplo, que a pessoa tem lucro de 200 e perda de 150. Aí, se ele tiver, ele precisa, a gente pode aumentando na mão aqui, para ter uma expectativa positiva, uma taxa de acerto a partir de 43%. Já é algo mais realista, porque no mercado é difícil de você ter um edge com uma expectativa gigantesca. Não existe isso. A realidade é que você tem edges bem justinhos ali, que são difíceis, como, por exemplo, esse aqui. Vamos colocar aqui, ele tem um lucro médio de 200, quando ele tem lucro, ele tem, por exemplo, 200 dólares de lucro, quando ele perde, ele perde 150, e ele acerta 45% das operações. Esse é um conceito importantíssimo de você entender, esse balanço entre o ratio, quando eu falo ratio, tem gente que me xinga nos meus vídeos, porque realmente está errado, ratio, em português seria proporção, proporção de perda e lucro, ou um ratio, risk reward ratio, em inglês. nessa proporção de lucro e perda e a taxa de acerto. Você conseguir colocar isso na sua cabeça, entender esse conceito aqui, você já vai estar na frente de muita gente aí, na hora de você pensar seu sistema. Está certo? Então, a partir do momento que você tem uma expectativa positiva, você conseguiu achar um sistema lá que tem uma expectativa positiva, ótimo, você já tem um edge e você já começou a modelar um sistema e ter um sistema de trade que você pode explorar ao longo do tempo com aquela mentalidade de probabilidade. E a próxima pergunta é, quanto arriscar por operação? Também, se você já está no mercado há algum tempo, já viu alguns vídeos, já viu algumas pessoas, você vai ver muitas vezes as pessoas falando, não arrisque mais de 1% da sua conta por operação. Tem gente que fala, ah, 1% é muito conservador. Como que você pode chegar nesse valor? Você tem que, aí já vem um outro conceito interessante aqui que é a volatilidade. E, nesse ponto aqui, os três pilares, gestão de risco, psicologia de trade e ED se encontram. Por quê? Porque, por mais que você tenha um ED, se você arriscar demais, vai acontecer sempre, é impossível você fugir dos casos que você tem algumas sequências de perdas. Chamado de losing streak em inglês. E, se você perder demais quando isso acontecer, você não vai ter força mental, digamos assim, para manter a sua estratégia. então, é importante você conhecer o seu ED, conhecer a probabilidade e, para você conseguir manter a cabeça no lugar. tá? Então, algumas coisas aqui para você poder pensar quanto arriscar. Existe uma ferramenta que chama critério de Kelly. Esse critério de Kelly foi usado para, no contexto de, de, de cassino, de jogos. Que seria o seguinte, se você saber nossa taxa de acerto, vamos lá, nossa taxa de acerto, 45. E, a sua proporção de risco-recompensa, a gente viu que a nossa é 1.33. O que que seria o critério Kelly? Seria o risco ideal para você maximizar o seu retorno. Aqui, um critério seria que 3,65%. O que que seria 3,65%? Seria se você ter uma conta de 100 dólares, você arriscar 3,65 dólares por operação. Tá? A gente está vendo aqui que essa é uma expectativa bem próxima, era uma coisa realista, uma expectativa não muito alta. Tá certo? Só que, o que que acontece? Esse critério de Kelly, ele pensa num contexto que você pode apostar, digamos assim, infinitas vezes. E no trade não é essa a realidade. Para você ter lá mil trades, vai demorar num sistema de trade. Então, muitas vezes, esse critério de Kelly não é indicado. Por isso que a gente tem aqui também o meio Kelly ou um quarto de Kelly. e a gente vai entender o porquê já aqui, olha só, que é o que seria o próximo slide aqui, que eu falo o seguinte, você tem que pensar o pior cenário, que é aquele losing streak ou a sequência de perdas. o que que eu falei que acontece muitas vezes, aí é outra ferramenta aqui, que é a projeção de risco, que vai acontecer de você perder, por mais que você tenha uma probabilidade de acertar 45% das trades, vamos colocar aqui, para arredondar, para ficar mais fácil, 50% das trades. por mais que você tenha uma probabilidade de 50% de acerto, não vai ser trade certa, lucro, prejuízo, lucro, prejuízo, lucro, prejuízo, lucro, prejuízo, não. Aí, se você tem uma distribuição, como eu falei já algumas vezes, você tem um composto de aleatoriedade, de imprevisibilidade nos mercados. então você vai ter lucro, lucro, prejuízo, prejuízo, lucro, prejuízo, 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 lucro, 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 prejuízo, 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 lucro, 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 tá claro? Então, por isso que você tem que pensar isso que eu chamei aqui de pior cenário, que o que é? Você tem uma sequência de perda, de seis perdas, por exemplo. Então, quando você estiver criando a sua estratégia e pensando quanto arriscar, vou voltar lá na ferramenta de Kelly, tá? Vou mudar a taxa de acerto aqui para 50 e vou calcular um Kelly inteiro. Tem um vídeo aqui se você quiser explicando de onde que vem esse Kelly, tá? Para você poder assistir e depois entender melhor. Olha como que depois que a gente subiu nossa expectativa aqui para uma expectativa de 16%, que é uma expectativa que eu falei que é quase real de você ter uma coisa dessa no mercado, mas vamos supor que você achou um edge bacana, uma estratégia que quando você tem lucro, você tem 200, quando você perde, você perde 150 e você acerta 50% das operações, tá? Também não é nada de outro mundo, não, não é nada tão real assim, não. Então, olha só como é que o seu critério Kelly já sobe para 12%, só que como eu falei, na ferramenta Kelly, ele parte do pressuposto que você vai infinitamente poder apostar, 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 apostar um milhão de vezes, sendo que se a gente fizer isso aqui, se você começa com mil dólares e você arrisca 12% e você perde seis trades na sequência, você já perde 53% do seu capital. E como a gente já falou, se você perde 50%, para você voltar para o inicial, você tem que fazer 100%, isso a gente falou quando a gente falou da gestão de risco. então, por isso, que às vezes não é bom você seguir o critério Kelly, porque você pode acabar diminuindo muito o seu capital nesses momentos de perda em sequência, a não ser que você confie muito no seu edge e tenha muito estômago para aceitar esses round down que a gente fala, esses rebaixamentos na sua conta. Olha, por outro lado, se a gente for lá um quarto de Kelly, já vai ser 3% de risco, já fica uma coisa muito mais aceitável, que se a gente perder 6 trades em sequência, a gente perde 16% da conta. E é por isso que muita gente fala para você não arriscar mais de 1% do seu capital, ou seja, se você tem uma conta de mil dólares, não arriscar mais de 10 dólares na trade. Por quê? Porque se você perder 6 na sequência, tiver um lose streak de 6 trades, você perde apenas aproximadamente 6% do seu capital inicial. Aqui está um pouquinho menos, porque se você perdeu 1%, sua conta diminui, aí se arrisca menos, aí vai arriscando menos, arrisca menos, até chegar nesse valor. Então, o que é importante? Voltando lá do que a gente falou, continuando aqui, quando você for pensar quanto arriscar, pense no pior cenário, não só pense sempre no lucro, como eu já falei lá nas primeiras aulas, o trader profissional pensa, ou o trader lucrativo, pensa quanto que ele pode perder se ele estiver errado. E é importantíssimo você saber que isso é comum, você vai ter sequências de perdas. Está certo? aqui a gente chega em outra ferramenta bem legal que chama risco de ruína. O que é o risco de ruína? É o risco de você quebrar a conta. Literalmente, essa é outra ferramenta aqui. Então, vamos lá. Ratinho, risco, recompensa, ou rate, ou proporção, proporção, que seria lucro médio dividido pelo prejuízo médio. Vou colocar lá o nosso 1,33. Taxa de acerto, vou colocar nosso 50%. Se eu arriscar um Kelly inteiro, que são 12% da conta, eu tenho 12% de chance de quebrar a conta. Isso é altíssimo, porque se você tem 12% de chance de quebrar a conta, muito provavelmente em algum momento você vai quebrar a conta. Então, o que você quer? Você quer trabalhar com um percentual de risco que o seu risco de ruína seja muito próximo a zero. Se eu for lá meio Kelly, meu risco de ruína já cai para 1%. Se eu for um quarto de Kelly, já cai para 3%. Desculpa, se eu arriscar um quarto de Kelly, que é 3%, já cai lá para próximo do zero. Por que você tem que ter em mente também? Que resultados passados não são garantia de resultados futuros. Ou seja, o que você fez no seu backtest com o seu edge não é garantido que vai acontecer. Você tem que pensar que sua taxa de acerto se o seu backtest foi de 50%, quando for para a vida real, sua taxa de acerto pode cair para 50%. Se você estiver arriscando 3%, você vai por um risco de ruína acima de 1% que a gente não quer. Por isso que a gente vai lá operar com 1% de risco por trade que o nosso risco de ruína já cai bastante. Por que que isso acontece? Vamos ver em termos práticos aqui. Aí a gente tem uma ferramenta que é um simulador de trading. O que que é? Nada mais é do que você é uma mostrando de forma aleatória aquela aleatoriedade que eu falei que tem um componente no mercado de ser aleatório de você não saber exatamente o que vai acontecer uma distribuição não é exata de ver o que pode acontecer. Então olha só eu vou colocar aqui taxa de acerto 45% ou até 50% que eu falei ratinho risco recompensa 1.33 risco por operação eu vou começar lá com o critério que é 12% saldo inicial mil dólares total de trades 20 cada vez que eu projetar aqui o que que ele vai fazer ele vai ele vai executar de forma totalmente aleatória aqui tem 50 essa trade 1 tem 50% de 3 de 2 50% 3 de 3 50% e assim vai tá o que que a gente vê aqui com o risco de 12% começou na primeira na primeira trade teve lucro mas depois que a gente teve um losing streak de 3 trades aqui que pode acontecer de forma aleatória a gente já foi para o prejuízo e não saiu mais do prejuízo eu posso projetar aqui vai ter hora que vai ficar no lucro por exemplo aqui eu apertei mais duas vezes com o lucro uma beleza aqui são 20 trades aí você pode ir testando colocar 100 trades olha só resultado final lucro só que qual que é o problema olha só você chegou em momento aqui nessa conta de ficar lá 400 dólares você ia ficar tranquilo dessa conta de mil dólares e ir lá para perto de 400 dólares olha como é que demorou depois de você ter um imagina que você tem um sistema que você sabe que a taxa de acerto dele é 50% aí você teve essas sequências de perdas aqui ficou isso tudo no vermelho só a partir da trade pro lucro mesmo só a partir da trade 86 que ele foi para o lucro você ia ter fígado digamos assim você ia ter paciência para esperar isso acontecer por isso que é importante arriscar pouco porque se eu estiver arriscando aqui eu já vou mudar para 1% agora do risco por operação tá e vou dar um projetar olha que beleza primeiro projetar já rapidinho já o saldo final já fica todo verdinho porque quando perde perde pouco é mais fácil você recuperar projetei algumas vezes ficou claro então aí o que você tem que entender que tem esse componente de aleatoriedade ao invés de você ficar projetando aqui um monte de vezes o que a gente pode ir a última ferramenta que eu vou mostrar aqui que é bem legal que agora você já entendeu isso tudo que é o seguinte ó você é uma ferramenta que permite fazer todos esses testes de uma vez que eu coloco aqui minha taxa de acerto vou lá colocar vou colocar 46% agora risco recompensa 1.3 risco por operação 4% por exemplo total de trades 100 trades simulações 400 simulações o que quer dizer que ele vai fazer essas 100 trades 400 vezes olha aqui o que ele me mostrou que com com mesmo todas essas simulações aqui essas 100 essas 400 simulações que foram feitas era com esses mesmos critérios a chance de acertar de 46% quando tivesse certo ia ter um retorno 1.3 vezes maior do que o prejuízo tá e arrisquei 4% por operação nessas 400 simulações eu tenho teve um resultado ruim de 70 menos 71% que são esses resultados vermelhos aqui são todos resultados ruins teve um resultado bom aqui teve 348% um belo de um retorno só que olha o tanto de chance que você tem de estar no prejuízo então idealmente você não quer correr esse risco olha se eu diminuir aqui o risco por operação para 1% e simular ainda tenho muita operação vermelha aqui embaixo significa que eu tenho que tentar melhorar alguma coisa nessas questões aqui ou melhorar minha taxa de acerto vamos colocar a taxa de acerto de 50 simular já diminui bastante as às vezes no prejuízo olha só que 88% das trades da sequência de trades ficou no lucro tá certo uma coisa a se pensar também é o total de trades por que você lembra que eu falei que o Kelly ele pensa infinitas se você tiver só 5 trades por exemplo o que pode acontecer eu vou voltar nessa nessa ferramenta anterior aqui acho que eu até fechei vou abrir de novo se você tiver só 5 trades pode acontecer olha só por mais que minha taxa de acerto prevista é 50 como eu tive só 5 trades minha taxa de acerto real foi 60% por que eu não tenho um universo de operações o suficiente pra poder ser estatisticamente significativo pra vir esse 50% de taxa de acerto cada vez que eu for projeito olha só eu projetei aqui tinha 50% de chance de cada trade fechar no lucro eu dei sorte entre aspas aqui de dar 5 fecharem no lucro olha que beleza com esse universo pequeno de 5 trades isso é fácil de acontecer agora se eu aumentar aqui pra 500 trades vai ficar muito mais perto desse 53% aqui todas as vezes que eu rodar isso aqui ele vai ficar bem próximo dos meus 50% tá certo? então é importante você quando você for pensar o tamanho do seu lote levar o seu pensar em levar o seu risco de ruína pra perto de zero porque você tem que pensar nessa probabilidade de ter perdas em sequência então é importantíssimo você simular todos esses cenários depois que você fez o seu backtest já conhece o seu edge e se preparar psicologicamente sabendo que isso pode acontecer e é importantíssimo você conhecer o seu edge pra você saber não tive dois prejuízos beleza isso podia acontecer eu fiz meu backtest sabia que isso podia acontecer mas agora eu tô mais próximo da trade que vai vir no lucro tá certo? então é isso agradeço a você que acompanhou esse webinar até o final você que acompanhou nossas cinco aulas todas as quatro aulas já estão disponíveis as aulas anteriores lá no site da TIC1000 essa aqui foi meio pesada na parte de estatística né mas espero que você tenha gostado amanhã ou no mais tardar depois de amanhã ela já vai estar disponível também no site da TIC1000 você pode rever com calma como sempre eu falo que você tiver alguma dúvida você pode mandar no nosso e-mail eu vou te responder e nós vamos responder também nas próximas aulas que vierem se a gente tiver mais webinars na TIC1000 se você tiver alguma pergunta pode mandar aí agora também nas perguntas que eu posso responder em um dois minutos que faltam aí tá se não eu agradeço espero que você tenha entendido meu objetivo maior era passar essa questão da probabilidade incutir na sua mente essa questão de probabilidade que mesmo você tendo um edge positivo você não pode arriscar demais que você pode acabar quebrando sua conta por um momento que o mercado não tá entregando o que você quer e é importante você ter paciência pra ter uma sequência de trades pra saber se seu edge realmente funciona e não ficar pulando de galho em galho de estratégia de estratégia que esse é um dos maiores erros dos iniciantes que ele vai lá tem três perdas na sequência ah não essa estratégia aqui não vai funcionar aí muda de estratégia exatamente quando ia vir a trade dele que ia ter um resultado positivo tá certo? então é isso aí com isso aí a gente encerra a aula de hoje mais uma vez eu agradeço a todos agradeço muito a TICMIL também pelo convite e é isso aí um forte abraço pra você e até as próximas aulas fique ligado na página da TICMIL a gente te avisa por e-mail também tá certo? um abração até as próximas a TICMIL 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 Obrigado.